Se assim como eu, você gosta de tecnologia, aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa teu like e compartilha esse vídeo nas redes sociais. Você sabe aquela marca Scania, muito conhecida aqui por fabricar caminhões no Brasil? Então, a Scania tem um projeto bem interessante que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês. Eu estava pesquisando sobre isso e achei muito legal trazer isso para vocês. A Scania está desenvolvendo caminhões autônomos e o projeto me parece estar muito bem avançado. Se tiver algum engenheiro da Scania que quiser fazer uma participação aqui no canal, dizer um pouquinho mais de como está esse projeto e como está funcionando, o canal aqui está de portas abertas para a gente conseguir mostrar esse conteúdo para todo mundo que ama tecnologia, assim como eu também aqui do canal. E a Scania quando começou, ela possuía até caminhões com cabine para o motorista. Então, os caminhões já estavam sendo controlados por robôs, mas a partir do momento que houvesse qualquer tipo de problema ou alguma situação de risco, facilmente o motorista poderia assumir o volante do caminhão e aí frear qualquer tipo de problema. Porém, esse projeto está muito avançado e os caminhões nem cabine tem mais. Isso acaba eliminando o peso, também acaba diminuindo o custo do caminhão e também melhorando a aerodinâmica. Os caminhões estão sendo controlados puramente com os robôs. Um dos pontos positivos de você conseguir fazer essa operação é que normalmente onde esse tipo de caminhão trabalha é sobre ambiente controlado. Essa região, essa área não tem acesso livre às pessoas. Isso também facilita o processo de você mapear o ambiente via computador e também você diminui bastante o processo de problemas aí que podem acontecer com os caminhões autônomos. Esse projeto me parece estar muito avançado e achei super curioso. Já pensou vários caminhões trabalhando sozinho durante um terreno e aumentando o processo? Se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever aqui no canal, deixa seu like, compartilha aqui embaixo também se você sabe alguma coisa a mais sobre esse projeto, qual está sendo o andamento e quando isso realmente deve ser oficial com todos os caminhões aí trabalhando nessas regiões através de computador. Eu vou gostar muito de saber. Até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!